A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje é dia de entrevista, dia de bate-papo e eu estou aqui com um casal muito especial que eu conheci aqui em Brasília que é a pastora Jô e o pastor Wilson e eu convidei eles hoje para bater o papo comigo para contar um pouquinho da experiência de vida deles eu quero apresentar para vocês esse casal que é uma bênção, que tem um trabalho aqui em Brasília Jô e o pastor Wilson, a paz do Senhor e o pastor Wilson Bem-vindos a esse trabalho que a gente faz ali na Roça e sempre que eu tenho oportunidade que eu encontro alguém com uma história que vai trazer edificação que eu encontro com pessoas que têm algo para passar para muitas pessoas hoje a gente está lá na Roça a gente tem um alcance de milhões de pessoas na internet então quando eu acho alguém que tem uma história de vida que tem testemunho eu dava certeza no meu coração de poder compartilhar com as pessoas e estou feliz que vocês toparam conversar com a gente e falar um pouquinho da história de vocês Amém! Pode revelar a idade de vocês? Claro! Podemos! Podemos! Por prazer! Eu tenho 75 anos! 75! Que senhora? 78! 78! Quanto tempo de casamento você já teve? 55 anos! 55 anos! 55 anos! Que intenção! Quem é que vai contar para a gente? 55 anos é bem vivido! Então podemos dizer assim Bem vivido com muitas poupas Poupas Vamos dizer Poupas Para todo mundo entender Que era uma das maiores razões de alegria Mas nós vivemos muito bem Nós vivemos felizes Eu tenho um amor assim Por ela que eu não posso nem qualificar com as palavras Pelo amor que eu tenho Que eu tenho uma era E eu creio também que ela me ama Crivo que ela me ama Sim! E isso nos compresa Nossa amor Todos os casais têm os seus Às vezes os seus altos e baixos Mas isso acaba assim Às vezes um perdão Perdão E nós seguimos a frente Hoje nós ainda fazemos a obra do Senhor Temos um culto aqui nessa igreja Que aqui nós estamos E estamos levando elas na nossa vida Até o Senhor de ano Nos chamamos Como foi que você se conheceu? A Compa do Senhor Pode falar Pode falar Bom Eu não segui a Deus nem a Ele ainda Então eu trabalhava Na casa de um médico Eu trabalhava Na casa de um médico Ele não me tinha como empregado Ele sempre falava assim Minha filha Enquanto eu me vejo Você não sofre Tá? Então eu cheguei a conhecer Um rapaz Que era funcionário de aeronáutica Era Um piloto de avião E chegamos aí Quando ele trabalhava e tal Ele estudava E foi para o Rio de Janeiro Receber o candudo Nesse meio termo Eu tinha amiga E ele namorava com essa amiga E eu fui visitar ela E naquela época Meu namorava rir Era pelo lado de dentro Ele do lado de fora E eu fui visitar a época E quando escutei uma voz Esse vai ser teu esposo Eu olhei para um lado E caiu a suíça Eu fui criada em uma igreja Mas também não cresci Peguei o peco mundo Certo tempo Certa época E foi nessa época Que eu conheci ele Era noiva E depois eu conheci ele E eu ia para a casa Da minha amiga Como eu já falei E escutei uma voz Esse vai ser teu esposo Eu olhei para um lado O que é isso? Aí vi a voz de novo Esse vai ser teu esposo Aí fiquei com aquele aqui E tal e tal E o dia foi se passando E o novo viajou E mandava carta De respondência e tal E eu não respondia Não respondia E também Porque o filho do médico Era apaixonado por mim Queria casar E queria Meu esposo Ele tinha viajado aqui Na área profissional Ele tinha viajado para Brasília E tal E ficou trabalhando E com sete meses Ele mandou me buscar E nós ficamos morando De favor Na casa dessa amiga Que namorava com ele antes E tal Eu fiquei aqui E eu morando De favor lá um tempo E tal E eu desacretada Para trabalhar Para trabalhar Aí uma senhora falou assim De maneira Você quer trabalhar Na casa de fulano Na casa de fulano Eu disse Você quer Aí você trabalhar Nessa casa Um certo dia Ele estava muito atrasado Aí Atravesei na fila do ônibus Quando eu atravessei Na fila do ônibus Um carro Vendo do lado contrário E me pegou Jogou para cima Tá E quando o chão Passou para cima Aí eu já entrei em coma Logo Já entrei em coma Aí fiquei no hospital Naquela época Não tinha nada Porque vai muito barra Não sei mais do que Não Já colocava O quarto Desenganado Aí Hoje Eles não fazem mais isso Não conversam Perto da pessoa Que está em coma Porque realmente Pode Ficar Viva Na minha Na minhas palavras Aí eu me lembro Que um dia Lá Eu em coma Chegou Dois médicos Bovinhos Aí eu disse Essa daí E eu Observe Na minha mente Viu os médicos Toda Na cama Na lamento Aí eu disse Essa daí Aí o outro Falou Você não Não vai ver Não Eu vejo Muita Muita vida Dentro dela Então Eu hoje No céu Do céu Jesus Eu Hoje Eu vejo Que foi Deus Que falou Aí tá Eu lá No quarto Desenganado Passou Foi passando Tempo De um dia No céu Eu estava No quarto Aí eu cheguei A falecer Eu cheguei A falecer Mesmo Aí no espírito Eu contemplei Meu próprio corpo Morto Quando Pelo espírito Hoje eu lembro Que era Uma terça-feira Tarde Aí o capelão Que tinha Que bezer As pessoas Que já tinham Falecido Aí eles foram Primeiro Para uma Que estava A minha direita Já estava Morta Aí quando Ia saindo Aí a moça Falou Que ia acompanhando O capelão E disse Essa também Já está morta Aí foi Quando Deus Me deu a experiência Aí desceu Aquela águia Desceu Aquela águia E me abraçou Assim Quando tivesse Assim Um muito tempo Longe de mim Me deu aquele abraço Assim Aí disse Espírito Volte ao teu corpo Aí foi Quando Deus Me ressuscitou E eu estou aqui Para a glória do Senhor O nosso casamento Não foi um casamento Arranjado Arranjado Assim Como diz O outro Assim Porque Eu olhei Não é para ela Simpatizei Ela E ela Simpatizei Não O nosso casamento Ele foi um casamento Preparado Pelo Senhor Pelo Senhor Até que Nós passamos E Nós passamos Muito tempo Não Nós passamos Muito tempo Namorando Nós passamos Um ano Não Passe mais Quase Dois 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 E Espírito Casamento Foi Uma coisa Pode Posso contar Tudo Nós Esse Espírito Casamento Foi Uma coisa Que Passou O meu amor Era Eu amava Tanto ela Pelo amor Que Não Temos Palavra Para Qualificar Como Era O amor Que eu Tinha Por Ela E Eu Creio Que Também Era Ela Por Mim E Eu Não Tinha condição De Namorar Com Ela Na Época Eu Não Tinha condição Assim De Força Para Achar Com Ela Não Tinha Porque O que Eu Fazia Era Estudar Não Tinha Emprego Não Tinha Emprego É Com Qualquer Melhor Além Que Não Fala Não Tinha E E Chegou Ninguém Queria A família Não Queria As Pessoas Que Criavam Ela Também Não Queria E Eu Posso Até Dizer Assim Que Eu Era O Filha Dele Você Era O Filha Dele E Aí Eu Falei Para Ela Minha Filha Eu Caso Você Por Pau Império Mas Eu Caso Pau Império É Caso Eu Sei Que Era Quando Eu Consegui Dinheiro Para Comprar As Alianças As Alianças E Então E Passou Foi Em Dezembro Fui Fazer O Casamento E Quando Eu Cheguei Lá Eu Já Sou Gato Aí Foi Que Eu Engagei Mais Aí Eles falavam Não falavam Nenhuma palavra Aí Pede Não Pede Não Pede Pede Não Pede Aí Eu Pedi A gente Falar Com a Mãe Dela Mãe Dela Uma Crente Uma Mulher De Deus Uma Sela De Deus Uma Mulher Usada Por Deus Mas Ela Era Muito Gígida Aí Cheguei Falei Aí Eu Pedi Ó Dona Zira Quer Pedir A mão Da sua Filha Casamento Terminei Com ela Aí Ela Diz Olha Por Mim Eu Não Quero Não Quero Mas De Que Se Abrazar Se Abrazar É Melhor Casar Porque Eu Não Tenho As Minhas Filhas Para Dar Para Apresto Aí Quando Ela Falou Isso Aí Ela Parecia Atingiu Todos Que Estavam Os Filhos Que Estavam Por Lá Aí Botaram Uma Palavra No Meio Para Acabar Mais Aquele Assunto Para Não Prolongar Mais Aí Estava Abraçaram Já E Ela Aceitou Né Então Vocês Casaram Aí Foi Isso Houve Aquela Aquele Aquele Comemoração E Logo Eu Vim Embora Para Brasília Não Me Conte Aí Quando Ela Falou Essa Palavra E Como Eu Falei Que Não Foi Um Casamento Um Casamento Pelo Homo Não Foi Um Casamento Assim Pelos Dois Que Se Olharam E Se Conquistaram Pelo Pelo Olhar Mas Foi Um Casamento Por Deus Aí O Senhor Ouviu A Palavra Dela E Quando Foi A Noite A Minha Esposa Agora Vai Contar É Aí Ela Fui Para A Casa Dela A Mãe Era Mulher Muito Cére De Deus Deus Falava Com Ela Assim Sabe Tinha Muito Com Ela Sabe Era Mulher De Deus Mesmo Os Pastores Esses Pastores Famoso De Igrejas Grande Eles Iram Conversar Com Uma Palavra Mas A Casa Da Minha Era Muito Míndia Não Tinha Cabelo Prosto Os Pastores Dizeram Que Geral Você Tava Chama Não Tem Não De Falar Isso Porque É Verdade Aí Na Noite Que Ela Disse Não Deus Pegou Ela De Diz Diz Mulher Quem É Escuta Quem Escuta Porque Fui Eu Que Escuti Um Para E Grande Para Comprar Na Terra Nossa E Para Glória Do Senhor Deus Já Tem Levado Um Certo Ano Só Um Pouquinho Nossa Viagem Não Aí Ela Falou Assim Eu Que Escolhi Um Para O Outro De Grande A Obra Na Terra Aí Passaram Sete Meses Sim Aí Deus Falou Vai Ser Assim Vai Ser Assim E Deus Falando E Deus Usava Muito Com Com Desenimento Quando A pessoa Chegava Para O De Oração Deus Já Falava Todo dia Só Que Ela Falava No modo Terra Não Tinha Muito Estudo Pela Misericórdia Deus Aprende A Ler Da Bíblia E Escreve Sim Aí Passaram Sete Meses Ela Dispare Assim Assim E Isso Na Glória Do Senhor Aconteceu É Grande Obra Que Já Pela Misericórdia De Deus Deus Nos Usou Que Tudo Para Glória Do Senhor Um Certo Tempo Uma Ananite Que Foi Doido Por Por Aí O Senhor Diz Que Era Para Nós Viajámos Um Pastor Nos Convidou E Nós Ficamos Lá Passamos Muita Ruta Sabe Fiquei Muito Doente Fiquei Doente Duas Semanas E Um Certo Dia Eu fui No posto E O médium Se levantou Da cadeira Exame No meu coração Aí Sai Se levantou Da cadeira Chamou A enfermeira E disse Fulana Leva Essa Senhora Para Fortaleza Que Ela Está Tendo Um Infarto Aí Levou Tá 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 Aí Nessa igreja Pastor Dessa igreja Ele Nos Convidou Tinha Um Culto Que Era Por Nossa Conta E Toda Segunda Ele Deixava Por Nossa Conta Tinha Muita Gente Que Nos Ajudava No Certo Dia Eu Fiquei Doente Tinha Uma Rampa E Tinha Os Batentes Então Um Me Pegava Nas Costas Um Lado E Outro Quando Chegava Lá Na Cadera Pá Sentava Na Cadera Ele Ficava Aí Meu Esposo Tomava O Freio Dava Entrada Com Curto É Como que Fale Aí Entrada Louvava Os Vemos Abertura Dava Abertura Quando Ele dizia Assim Agora A palavra Está Com Minha Esposa Pastora Jô Aí Me Entregar Muito Profundo Eu Não Sentia Mais Nada Quando Dizia Amém A resposta De novo Glória De Deus Para Todo Senhor Aí Um Certo Dia Eu A Minha Maior Viagem Era Era Da Can Para Do 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 Can Aí Era Cidade Interior Não Tinha Muita Coisa E Eu Disse Senhor Que Tive Vontade Comer Uma Coisa Diferente Aí Tinha Um Irmão Que Nos Levava Para A Igreja De Car E Decidi O Descudo Colocar O De Ele Foi Para Outra Cidade Que Tinha Aí Eu Com Muita Dificuldade Ventando A Casa Vinha Não Tinha Fora Não Tinha Fora Na Casa E Quando Estava Ventando Muito Estava Muito Dando Deus Eu Tenho Que Dar A De Vair Essa Casa Porque Vai De Que Não Passa Por Aqui Aí Quando Eu Cheguei Lá Fora Da Era Fora Da Casa Eu Olhei Para O Céu Aí Formou Aquel De Rui Nas Nuve Né Aí Deus Disse Assim Olha Cumpra Tua Passagem Não Quando Quando Meu Senhor Chegar Manda Ele Ligar Para Uma Agência E Comprar Passagem Aí Eu Cheguei E Deus Mandou Comprar Passagem Ele Disse O que? Não Foi Uma Obra Que Deus Não Vem Para Fazer A Obra Aí Meu Esposo Ligou Para Agência Disse A Passagem Tanto Tava Muito Caro Aí Mesmo Estou Falando Se Minha Filha Não Dá Para Nós Vermos Amar A Itália Aí Passou Nós Ficamos Mais Uma Semana Então E Foi Nessa Semana Um Dia Eu Sempre Estudava Pará De Deus E Pedia Para Pará Que O Senhor Nos Dava Para Passar Para Igreja E Tinha Muito Mistério Foi Assim Muita Muita Obra E Nesse Dia Que Eu Estava Estudando A Palavra De Deus Me Deu Lá Em Lázaro Quando Lázaro Morreu E Jesus Ressuscitou Cheguei Cheguei Na Igreja E Estudando A Frente Concentra E Passou Passagem E Passou A Palavra Para Mim Quando Passou A Palavra Para Mim Aí Eu Passei Para Igreja Olha Irmãos Hoje Vai Ser Diferente Aí Eu Fale Assim Olha Cada Como De Vocês Os Irmãos Saem 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 Porque No Ceará Os Tempos São Muito Grande Igreja Chega Os Irmãos Vão Sair De Se Deitar No Chão Viu Os Que Vão Dura Aí Cada Um Sai Deitavam Dura Deitavam No Chão Aí A Passagem Do Filho Da Lázaro Quando Eu Fale Assim Sai Para Fora Lázaro Aí Os Irmãos Correm Voltam Da Igreja E Vai Que Deus Mandar E Fala Língua E Assim Foi E Corriam Aí Quando Terminamos Eu Volto Novamente Três Deito No Meu Lugar E Assim Foi E É Terceira Vez Antes De De Completar Terceira Vez Na Segunda Não Me Lembro Bem Deus Batizou Uns Trinta Quarenta Quarenta Deu Espírito Santo Deu Dom E Deu Se Parabundo Na Última Vez Terceira Vez Deita De De Deitavam Aí Agora Sai Telefona Aí Corria Todo Mundo Né Aí Nessa Dessa Última Vez Eu Notei Que Um Rapaz Ficou Não se Levantou Ficou Deitado Aí Eu Tá E o Pessoal Já Voltando Já Voltando Para Suas Cadeiras Então Aí Eu Não Fiquei Acabou Mas Uma Uma Das Vez Ficou Muito Entrou Entrou Desespero Correu Lá Pelo Do Rapaz Aí Não Feito Só Feito Nossa Aí Tá E Ela Foi Desespero Chorando Foi Foi Desesperado Aí A gente De Fora Estava Visitando Estava Preso Até Hoje Aí Tava O rapaz Aí O Zenado Da igreja Que era Também Muito Amor Nosso Foi Também Aí O Esposo Desceu Doutar Eu Disse Senhor Filho Não Sei Não 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 Mas Eu Não Falava Ele Não Eu Não Falava Para Igreja Seu Pai Igreja E Aí Ele Diz Senhor Jesus E Agora Como É Que Eu Vou Fazer Senhor O Que Eu Vou Fazer Jesus Eu O Espírito Transforma Invejantemente Diz Vai Lá Sopra Sopra Nele E Diz Em nome De Jesus Volte A Vida Aí Eu Fui Lá Sozando Cantando Morindo Lembra Cheguei Lá Me Abaixei Soprei Em nome De Jesus Volte A Vida Eu Vem 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 Deus Te A Vida Chegou O momento Que vocês falam Que não Vai Dar Nunca Nunca Não Ela Ela Está Falando Só Pode Incubir Infermidades Infermidades Chegou Deixa Fala A Na É Na 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 Casa Da Pessoa De Favor Né Então Minha Esposa Na Mesma É Que Nós Tava De Favor Que Ele Foi Despedido E Por Incrível Que Pareça A Debaixo Na Na Hospital Ele Escondido Como é É Por incrível que pareça, na mesma época que o tal mundo, eu já tinha saído do coma. Ele me transferiu para a enfermaria, eu já tinha saído do coma. A nossa casa, eu na cama e ele morava em bar na cama. Ah, no seu lugar de morar? Não tinha na cama, eu tinha se ressuscitado aqui lá, mas aí estava no tratamento. Nesse tratamento você estava no hospital, no caso de vocês? Aí quando vinha aquela senhora, né, que traz a refeição, aí ela viu, aí disse assim, o senhor, sei. Ele disse, não, de caralho, tá com fome, não. Não é como ela é, tá com fome, né? Aí, Deus, né, exona aquela senhora, aí já sabia, já trazia para ele separado. E ele dormiu de bar na cama. A casa dele, a nossa casa, eu na cama e ele em baixo. Foi quanto tempo a senhora ficou conosco na mesa? É, não sei, assim, não sei. Eu sei que foi bastante tempo. Depois fiquei em tratamento, depois passou para fisioterapia, depois passou para a injeção na coluna, sabe? Eu sei que até hoje, assim, e falando assim de coisas materiais, até hoje é fós-tratamento no Santo Marinho, né? Porque a última vez que eu fui, a médica disse que eu estava com uma artrose na coluna toda, né? E no joelho esquerdo, não, nos dois joelhos não tem mais medo. E no esquerdo, onde queimou, queimou aqui, na canela, não sei como é que chama. Mas eu tenho falado no Senhor, Jesus, enquanto o Senhor me sustentar, até o Senhor fechar meus olhos, eu quero fazer a palavra. Nós estamos aqui para a palavra sem mim. E era... Nós estivemos na igreja, levando a palavra, e tal, e Deus nos falou a bênção. E era quando eu estava em tratamento, aí o médico me chamou, me chamou, e como nós tínhamos três meses de casado, nós casamos, no dia 21 de dezembro de 1948, e aí em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, e ele me chamou, eu, aí, está lembrando aí, me sentou, disse, ó, tem um detalhe ali fala, vocês, vocês estão casados recente, não, não pense, ela era de, como nós falamos, né, sobre o ressuscitamento, não pense em projetar filhos, porque vocês não podem, não podem ter filhos. Porque a bacia dela quebrou, e ela colou, ficou torta, não tem lugar de que a criança seja gerada, seja gerada. E se vocês tentarem gerar filho, ele vai nascer um filho, assim, uma coisa, eu vou falar bem claro, vai ser assim, uma criança de outro planeta, uma coisa, uma coisa assim, esse nexo, uma coisa, não vai parecer com criança. E aquilo, aquilo, o mundo existe seu, porque é um, né, todo casal, a alegria é um filho, né. E eu sei que foi, ela, o tratamento, o tratamento foi muito, né, foi muito prolongado, só da data da perna esquerda dela, ela, 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 ela trocou onze dias, e depois da perna, ela, 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 ela ficou na fisioterapia, e daí foi passando, foi passando, e eu sei que o Senhor nos deu três filhos, né, três filhos. Nossos filhos, eu sou feio, mas nossos filhos são bonitos, são bonitos. Hoje nós temos o nosso filho mais velho, a minha filha tem 51 anos, a nossa pela outra tem 50 e o mais novo tem 47, 47 anos. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Então, três meses em casal, você só sofre um acidente. Sim. Você tem a questão da demissão do seu serviço, a notícia de que você não vai poder gerar, isso aí é outra coisa, em cima da outra. Não vai poder gerar. Aí foram três, sete anos. Deus é fiel. O que vocês têm para falar de dimissão de vida, de experiência de vida de vocês, para quem hoje qualquer coisa quer abandonar, qualquer coisa quer deixar, vocês acreditam em que o casamento é algo assim, criado por Deus e que a gente tem que permanecer com esse sente, né? O que eu falo assim, sobre o casamento, eu tiro, por exemplo, o nosso casamento, né? Então, assim, quem está assim, no caso, com um problema, um casamento, não desista não. Porque a gente tem uma arma, que é o joelho, né? No caso que eu não posso, você não pode fazer nada, mas peça, porque Deus pode todas as suas mãos, né? E permaneça, pergunte ao Senhor, louvado seja Deus, com uma experiência que ele tem. Ele agora está viajando, um missionário que sempre, ele passa pelo lado da frente, sempre olha com o rosto, né? Ele viajou semana passada e ele disse que estava, ou passou na casa da pessoa, eu passo a vender verdura, eu passo na casa dos crentes, e eu, então, ele vai entrar e ofereceu o café, e ele foi orar, né? Aí, disse, irmãos, Deus me mostra aqui, um papel, está em tal lugar, e é separação. E Deus não quer que você separa, sabe? Aí, foi tremendo, assim, essa experiência, esse condele, e a Deus mostrava. Eu sei que o casal fez as pazes na mesma hora. Irmãos, eu falo assim, né? Se o Senhor falou antes de casar, é o Seu, não desista, não. Lógico que a gente, o velho, tope o joelho e pergunte ao Senhor, porque Deus tem a resposta para tudo, né? A qualquer hora, a qualquer momento que você queira orar, pergunte ao Senhor, né? Busque o Senhor, né? Você deixou de gostar? Deus é o amor, né? E é assim, tipo assim, muitas vezes, tem um marido mais, mais, que gosta de falar mais do que o outro, não é tempo bem, não tá? No caso, se eu for cala, a melhor coisa é calar, né? Porque a palavra de Deus e de provérbios, que a morte e a vida depende da, né? Vem da nossa boca, vou abrir a boca. Então, você tá cala-cara, né? Porque uma pessoa que tá brigando, tá nervoso na hora, não vai brigar com a pessoa calada. Se você tá calada, eu não brigar. Então, é isso que eu tenho pra falar. E eu acho, eu acho que tudo também, isso se completa com um amor, né? Porque eu não sei se isso é o amor ou a convivência ou o acostumo. São essas três palavras que eu posso distinguir qual é a que nos une mais, né? Eu e me expôo. Porque quando ela tá doente, pra mim, é como se tivesse acabado o mundo. Porque quando ela doerceu, ela doerceu e passou muito tempo doente. Foi, na época, eu ainda trabalhava ainda, que ela foi enterrada em clínica, no particular, essas coisas. Quando o Niro acabou, aí teve que procurar o Suisse. E eu sofri muito. Eu sofri muito. Foi o que faz com o tempo. Eu sofri mais. Você tá na minha vida? Foi o tempo que eu sofri mais na minha vida. Foi essa. Porque quando chegava assim, o cair da tarde, como essa hora, essa hora, o relógio tá parado, mas quando chegava assim, essa hora, o cair da tarde, pra mim, eu não sei se foi, era uma depressão, ou era, não sei o que aconteceu comigo. A minha vontade era que eu cavasse um buraco e entrasse dentro, porque pra mim, a gente tava acabando. O mundo ali tava acabando. E ela, e isso foi um, isso foi um muito tempo. Depois que ela ficou, o coi, isso ainda continuou ainda. E eu comecei a pedir, o Senhor, e o Senhor tirou isso de mim. E hoje, e hoje ainda assim, não dessa forma que eu falei, mas hoje, se a dor crescer, eu me despedisse, se dissesse muito. Aí, por isso que eu digo, se é o costume, o amor, mas você fez tudo no mundo. Amém. Então, vamos lá, falar um pouquinho de intimidade. Quem foi que no começo, mais insistiu? Ele ou a senhora? Sim. O senhor mais insistiu? Eu insisti, eu insisti, porque, aí a gente volta, a gente volta, sem saber que era Deus, que tinha isso, isso pra nós. Você já tinha gerado no teu coração, que era o personagem? É, não, porque eu, como nós todos conheci, era, não sei se era, Santo Eortismo, tinha ela pra mim. Mas, eu era, eu era, eu venho assim mesmo, mas eu, eu não era, falou que se cheia, não, se olhasse pra mim, minha filha, já. Perdoava não, pastor? É? Você não perdoava não? Se olhasse pra mim, minha filha, eu ia em cima, e eu dançava, dançava, e eu era, um dia, eu era bom de, de chinelo, né? Então, ganha bem. Agora, só não tinha sapato, eu, eu, dansei com sapato, eu tinha solado, aí eu usava um pedaço de papel, não, ela, não. Aí, a pastora jogou com o seu coração, etiquetou. Aí, aí eu comecei, comecei, né, esse negócio, aí ela apareceu no meio, né? Ela apareceu, foi nessa época que nós namoramos, eu estava namorando com uma amiga dela, para socorro, e, e aí, foi aquela coisa, eu namorei com ela, e daí, as pessoas achavam que, que eu não tinha, não tinha o, não sei se é, vou dizer uma palavra, pode ser que não seja essa, que eu não tinha o pé cheio para namorar com ela, e eu que não tinha condição também de namorar com ela, aí começa a crer, se ajudar aquela, aquela, aquela turminha, para tomar, e eu da, da saída, aí, tipo, uns cabocos, né? Se eu nasci, também, eu passava no jogo. Aí, eu até, eu tenho umas abraçadas. Eu quero, eu sinto assim, sabe, como eu digo, a testa? A senhora? Quando eu, quando eu, quando eu, eu fiquei na casa do médico, né, querida, eu trabalhava bem, não mentia, como uma empregada, eu comprava, ela mandava o bilhete, para, na loja, ela comprava o centro, para me atender, porque eu pensei, é o que eu, eles achavam, assim, meus preferentes, assim, eles achavam que eu era, realmente, filha do médico, né? aí, quando eu descobriam que eu não era filha, ela era empregada, Aí, sabe? É, e, tem umas fotos, umas fotos, porque, depois eu mostravam, eu mostravam. Ela, ela, era, era muito bonita ainda, né, mas era, de criança se arrumava, e, quando nós, e quando eu saia com ela, aí saia, saia, saia o, aquele negócio, que tem aqui, saia a meléia fera, mas, mas, isso, mas, segurava, segurava aqui, só saia a meléia, né? O pastor João, o que que te mais encantou, pastor Luiz, o que mais, me, 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 me encantou, assim, me encantou, foi assim, né, ele, ele sempre foi muito cuidadoso comigo, ele, quase, toda vez que a gente vinha se encontrar, a, a esposa do médico, assim, quando a gente tinha que sair numa festa, sabe? Aí, ele tinha muito cuidado comigo, quando toda a vida que eu vinha encontrar, que a gente namorava, naquela época, não tinha se namorando de novo, né, a gente namorava, sentava num, 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 num murozinho que tinha na frente da casa, César, eu mesmo. Aí, toda a vida ele trazia uma coisa que eu sabia que eu gostava. Traziam o binho, o chão, não, não chegava de mãos vazios, não. Não, sabe? Eu me lembro que naquela época, a gente pôr um sapato, eu disse o que eu sabia que era a gente, ele é uma peste, aí, eu pôr um sapato, falou esse sapato, nem sei quantas prostituições. A senhora se apaixonou pela forma que a senhora vai tratar. Desse jeito, ele me tratava muito bem. Até hoje me dá, tem as crises de anemia. Isso, agora, quais as maniras que te riram da nossa pessoa? Ah, a minha filha. O senhor acha que é o quê? Ela disse, ele terminava os pratos direitos. Não, não. A minha filha, tipo assim, é feio, deixa que eu ia jogar, não sei o que é ele. Aí, tá, tá lá a louça, né? Ai, a louça, tem que lavar para o meu amor. É, agora, agora, aí, tipo assim, a pia tá limpinha, aí, pega já, um copo, no lavo. Agora, agora, o coiso, eu tô, é, que não sei, possando, que ela não faz o café, tem que fazer o café dela, e outra coisa, quando ela tá dormindo, ninguém pode fazer, guarda. Nem meu filho, você é traído, não, a minha conta. Aí, essas coisas, eu saio, me agrada, me chama a atenção, e, é, é isso. O pastor, isso é bem brincalhão, né? Sempre foi? Muito, e eu tenho que me meter, eu tenho que me meter. A senhora é mais cega? Não, tipo assim, ele tem o mercado que ele faz, não é como, sempre que chegar, ele compra, mas não é, todo mundo quer ver com ele, aí eu fico com a cara feira, eu me paro com isso. Aí, você quer, você quer seu cabelo chão do dedo? Aí você entra, cabelo feio, paro com isso, paro com isso. Você sempre vai brincar nela. Vixe, me deu até o nome do mercado, do supermercadaria, não vai ficar melhor que dela. É, ele é o meu. Ele disse, seu livro, seu livro, e o seu livro, fechado, o corpo, e o livro já. Então, quero agradecer a vocês, pelo que encontraram, compartilharam, sei que vai ficar a vida de muitas pessoas. E, só, você vai ver aqui, aqui é o novo gama, né? Novo gama. E, eu, depois vocês me mandam, eu vou colocar na legenda, novo gama, e tem consagração todos os sábados. Como a senhora disse, a porta da frente está fechada, mas a da lateral está sempre aberta. Para quem quiser chegar, quiser conversar, se estiver passando por Brasília, quiser conhecer a pastora Jô, né? O pastor meu, se quiser ser benção, nesse casal, que se disporam a servir, a fazer a obra, estar aqui pronto para receber pessoas. ouvir também, ter essa unidade de ouvir por de perto, em situações, é muita experiência com Deus, que vocês já tiveram. Então, é isso aí, que eu quero saber sobre vocês. Para a gente encerrar, vamos fazer uma oração. A gente só tem que agradecer, porque isso nunca aconteceu em nossas vidas, isso até, a gente, a gente, como dizem, toma isso como uma surpresa, isso foi um presente de Deus, isso pode ter chegado no nosso currículo, porque temos as pessoas que perguntam, olharam para nós e diziam assim, porque o senhor não me jubilou? Mas deixa eu jubilar, o que é só ter uma igreja, não posso jubilar, não tem igreja, não tem uma casa de oração. A gente disse, não, mas você já está com idade, você não pode mais estar na vida de Deus. Querendo te amado, é. Não, não pode parar, quando eu tenho a fonte de vida, nós teremos na alguma maneira. Você fez. Não é isso. Não é isso, nós também agradecemos. Agradecemos, por isso. Nós estamos aqui, é a glória do Senhor. Vamos lá com isso. Pode orar pra sua professora. Senhor, nós te louvamos, nós te venhamos e adoramos a pereza da nossa cidade para este momento que nos surpreendeu, Senhor Amado fora do parceiro estar conosco, amado pela vida da família dela e grande esforço do Senhor, amado e graças a tudo o que nós passamos e tudo o que nós temos passado e aqui até o mundo de pé porque o Senhor tem nos sustentado obrigado pela minha vida pela esposa que o Senhor me der e também pela nossa serva que está aqui a pastora Estécia, amado também a minha filha, a Leira nós chamamos Daniel, mas o nome dela é de San e nós assim o amamos e amamos todos porque é aqui nós estamos para fazermos a Tua obra e o nome do Senhor ser glorificado neste lugar para a Tua glória obrigado por tudo que o Senhor tem nos conseguido e ainda vai conceder mais ainda e que as bênçãos do Senhor sejam sobre nossa vida onde colocamos a planta do nosso peixe a unção do Senhor seja sobre este lugar amém agora a gente vai agora a gente vai experimentar o famoso café do pastor né, o Wilson porque a senhora passou essa função para ele, né de tanto que fazer café não tem minha filha não faça não que o Paulo canta desabituei a fazer café e o café é bom ou pastor? é o melhor? ai, muito forte não, o pessoal fala assim eu vou aí que vai fazer vai fazer o nosso cafezinho o Senhor fez o que? ela não está filmando não peguei a bichinha pela boca agora já é peguei pela boca para o alimento também é um beijão assim de arrancar para isso de arrancar tampa de garrafa ela está filmando é isso mesmo é, já para ensinar como é que a senhora não toma o café? está aqui o banquete que o pastor preparou para a gente não o senhor pôs café para quem? para a senhora eu pôs café dá para a Elisão aqui, olha ai, está aqui é leite eu estava dançando o saco a senhora dançava muito com ele? não, mas eu dançava assim mas eu tipo assim eu não gostava assim sabe eu fui sair mais à noite com ele sabe mas a senhora não sabe ainda dizia para as quermestras lá no não fala isso não na quermestras não sei pode falar não sei olha para a Elisão não sei para as quermestras para as quermestras aí ela gostava muito de lá no lá no lá no em Minas tem né passarinha do boi conhece passarinha do boi você é de comer? sim não conhece não conhece não? não não você acha que é só do Ceará meio buchado não conhece mas não passarinha do todo lugar mas todo lugar tem outro o boi tem passarinho mas ela não conhece ah isso é uma parte do boi é do boi não é que foi lá no aí eu aí ela eu comprava para ela porque assim tudo que ela gostava quando ela não era crente ela ainda gostava do 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 cigarro do Hollywood menina e eu só comprava Hollywood para ela você fumava pastora? fumava não era crente de gente não mas foi difícil eu comecei a conhecer o mundo peguei o beco era graças a Deus você deu muito trabalho foi muito atrás dela pega não pega pega não pega só você foi até no braço né com os meninos com os homens foi fácil e graças a Deus nunca fizemos foi negócio de bebida sabe bebida não nem ele uma vez que eu acabei de namoro com ele ele estava lá no muro penetra ali pra cá ah então você acabou de namoro com ele uma vez e ele ficou ruim você ficou ruim ela jogou fogo foi a aliança no chão no mato o senhor sofreu de amor né foi você não me lembra não foi aí depois eu fui procurar graças a Deus que ela achou que ela jogou no gramado lá da casa dela aí ela achou eu digo minha filha não faça isso não meu amor agora que nem é isso não é impudestável então o pastor sofreu de amor essa terceira ia ser tão alegre desse jeito meu Deus segunda minha filha segunda é segunda segunda eu já estou caducando interessante eu não tinha isso não sabe não essas mãos eu não tinha não era mais preto aí eu cheguei você lembra que eu não tinha cabelo ainda comecei isso aí eu fui na médica na dermatologista a médica disse que os pigmentos que eu perdi os pigmentos porque eu levei muito sol que eu usasse em vez de praia meu cabelo sabe aqueles cabelos de macaco que é amarelo meus cabelos tudo era queimado você era galego não era queimado da praia os cabelos eu era preto mais do que um tição pois é mesmo desse jeito agora pera aí a gente tem que tirar tipo em cima da mesa pra não dar não vamos fazer um vídeo aqui olha só vamos ver aqui isso aqui é o que passou a bigode de que? bigode de mar aqui o pastor Wilson a pastora Jô quando a igreja estava todos os dias tendo culto tá aqui firme e forte tchau tchau